Eu vou comentar um pouquinho o que todo mundo colocou aqui, legal, do professor da rede estadual de São Paulo, inclusive acho que eu vou começar com um exemplo bem recente da rede estadual de São Paulo, porque a gente teve um projeto de lei aqui em São Paulo sobre Réia, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa e ele foi vetado pelo governador. Depois de bastante tempo foi construído pela comunidade Réia, que hoje tem mais ou menos umas 200, 300 pessoas na lista do e-mail e está crescendo pelo Facebook e por outras mídias sociais. Mas esse projeto foi vetado, então foi uma grande... Não, porque está lá. O trabalho que a gente faz é meio que tentar fazer com que ele fique na ordem do dia para ser vetado, mas acontece que 90% dos projetos são vetados pelo governador na Lespe, a gente está em diante de uma eleição, quem sabe a gente muda esse cenário. 90% ele veta, a gente voltou, a gente falou com o coordenador, o líder político do governador lá, que também não entendeu como ele vetou esse projeto. Bom, ele está lá na ordem do dia, mas eu queria contar do Estado, porque para dizer que nem sempre a lei, a questão da política pública é o foco ou precisa ser o alvo dos projetos que a gente tenta das ações e movimentos para trazer educação aberta e Réia. No caso do Estado de São Paulo, tempos depois, quando a gente ajudou a fazer o Escola Digital, que até é um objeto de estudo da pesquisa, eu trabalho hoje no Instituto que eu fundei em 2010, que chama Instituto Educa Digital, e o nosso trabalho é Educação Aberta na Cultura Digital. Tem um trabalho de Educação e Tecnologia já desde 2001, e desde 2010, quando eu conheci a Carol Rossini, em 2008, o trabalho que ela começou a fazer pelo Réia, trazer o tema do Réia via política pública, a gente fez esse apoio na construção do Escola Digital, que é o primeiro buscador que você pode escolher por licença, foi uma grande dificuldade, inclusive, achar esses objetos, saber quais eram as licenças, tudo isso que a Jamila está apontando no resultado da pesquisa. Mas tempos depois, a Secretaria Estadual de São Paulo gostou tanto do Escola Digital que quis fazer também. E a Secretaria de São Paulo tem um remix, é o primeiro remix de um projeto licenciado que você recebeu, inclusive, desse repositório, desse grande buscador e tem estimulado os professores, os gestores, a analisar objetos digitais e colocarem nesse currículo mais, que é a plataforma que o Estado chama. Outro ponto importante, além da questão de política pública, a gente tem um projeto de lei federal que a comunidade Réia ajudou a construir, ele está tramitando, está lá no Congresso, a gente tem um decreto municipal em São Paulo, que o professor esqueceu de contar, mas é a grande política pública que a gente tem hoje no Brasil, é o decreto do executivo da gestão anterior, que diz que todos os materiais que a Secretaria encomenda devem ser licenciados em Creative Commons, na licença não comercial, como é que fala? Com licenciados pela mesma licença. Já é um grande passo, geralmente as políticas públicas estão preferindo essa licença, tem esse medo aí do comercial, o quanto que vai ser usado comercialmente, mas se a gente pensar que é tudo política pública, não faria tanto sentido esse receio do comercial. Outro ponto, é legal ver o CEA para falar aqui das editoras, porque a gente também tem um diálogo com as editoras, a Moderna, que você citou aqui, a gente tem tentado conversar com as editoras para elas poderem perceber outros modelos de negócio que já existem em outros países do mundo, seja impressão por demanda, seja apoio aos professores produzirem seus materiais, ou que se as editoras criassem um serviço em que os professores e os alunos pudessem criar materiais com toda a equipe que ela já dispõe, de editores, de revisores, que pudessem auxiliar as secretarias e os professores a fazerem isso. Modelos existem. A questão é que os editais da política pública ainda estão se voltando pelos tradicionais editais, ou seja, eu tive a oportunidade de fazer um livro didático como coordenadora, com uma autora que é a Bianca, e a gente que optou por buscar todas as imagens desse livro com uma licença de CC BY, porque um livro com uma pequena editora ia ser CC BY NC. A nossa maior dificuldade, inclusive as fotos da Wikipedia, a gente não pôde usar, porque era o Sharealike, a gente só poderia usar as que eram as fotos que fossem BY. A gente discute hoje o quanto o Sharealike é bom também para a educação, porque nas formações que a gente faz, a gente pauta as pessoas e os educadores para refletirem sobre as licenças, porque como nós, cada um de nós, podemos ser autores e escolher as nossas licenças, que reflexão a gente pode fazer sobre esse uso que a gente vai permitir sobre a nossa obra. E nesse livro didático, a gente convive com várias licenças, tem autores copyright que cederam trechos das obras para a gente colocar no livro, aí a gente pontua naquele livro que aquela obra específica foi uma sessão, então tem lá um selinho do C, foi uma experiência interessante para a gente ver, a gente que está acostumado a trabalhar com isso, a fazer informação como é difícil, como é difícil o uso e buscar, você encontrar materiais de uma forma aberta compatível com a licença que o seu produto vai ter, porque aí varia muito. Às vezes você pode gostar de usar mais uma determinada licença, mas você vai fazer um produto, participar de uma criação de um produto que vai necessariamente, ou de uma editora, por exemplo, ter um licenciamento. E como você faz? Como que você organiza e busca? Como que você conversa com os autores envolvidos nessa produção? A gente vai lançar um vídeo de ré agora, daqui a uma semana. E a gente teve uma questão com o produtor, o produtor do vídeo. Por que eu tenho que licenciar CC By? Ele tem toda a razão. Por que eu tenho que impor para ele a licença que ele tem que ter? Claro que a gente teve que fazer uma conversa, explicar qual era toda a finalidade, mas essa questão não é fácil, porque a gente fala de liberdade, mas a gente quer impor a licença que a gente acha que é bom. Então, isso é um ponto que a gente sempre pontua nas discussões do grupo, da comunidade. Por que que a gente tem que dizer para o outro a licença? Ah, nós temos que garantir o réia. Mas a gente tem que garantir o réia dessa forma? Ou a gente tem que levantar a reflexão para que cada um possa pensar que uso que eu vou dar, que tipo de contribuição eu quero fazer nessa sociedade digital, com a minha obra? A gente foi, agora, ontem no Web Educacional de Salvador, a gente fez uma primeira informação lá, foi bem legal. E o que a gente nota é aquilo que aparece sempre. As pessoas estão usando coisas grátis, pensando que é réia, pensando que é aberto. Então, a primeira coisa, nem tudo que é grátis é aberto e nem tudo que é aberto é grátis também. São coisas completamente diferentes. A gente faz um momento que os professores pensam assim, tudo que eu quero, é uma afirmação, tudo que está disponível na internet, eu posso pegar para usar a minha obra, se eu citar a fonte? A maioria vai falando, sim, claro. Em princípio, se a nossa lei de direito autoral começasse a olhar mais para os usos que estamos todos fazendo, esse princípio é correto, eu estou citando o autor, por que eu não posso usar? Não pode usar, porque a lei não permite, a lei de direito autoral não permite. E nós, como educadores, hoje, numa sociedade digital, por mais que a licença não possa, a gente não possa ficar nessa discussão de licença o tempo todo, faz parte da nossa responsabilidade passar noções sobre uso e uso responsável. Ou seja, eu vou usar com consciência, eu vou ter consciência naquilo que eu estou fazendo, no material que eu estou pegando para colocar no meu produto. E uma última coisa que eu queria pontuar nesse momento aqui, que eu fico muito feliz de ver as pesquisas, os levantamentos surgindo. Esse é um deles, o Mira é outro, o Mira.org.br é outro levantamento que eu participei também. A gente olhou para projetos réia na América Latina, a América Latina é super esquecida do resto do mundo, tem muita coisa de réia sendo feita em outros países do mundo, o Brasil está super ainda devagar nisso, a América Latina também, em termos de licenciamento, item. E tem um professor de Ribeirão Preto, o professor Dutra, que está fazendo também outra pesquisa, acho que com apoio da Unesco, se não me engano. Tem o professor Romero Tori, aqui da USP, que está com um projeto com a Comunidade Europeia, é o Imundos, também fez um lançamento há pouco tempo. E todo esse levantamento, tudo isso surgiu com o primeiro paper da Carol em 2008, que depois foi remixado pela Andréia Namorato, e agora recentemente foi traduzido pelo CGI, o CGI que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. E uma coisa bacana também, que essa primeira pesquisa que o CGI veio lançar em novembro, foi uma tentativa de mapear réia, ver o que os professores já estariam usando, teriam noção de réia. E a gente faz parte lá do grupo de discussão, Jamila também estava, e a gente viu que ninguém sabia réia. Não sabia mesmo, não teria como nesse momento a gente já pontuar se sabiam ou não réia. Então a gente orientou que fosse falado de objetos digitais. E o que a gente viu é que tem muito uso de objetos digitais. Os professores estão usando muito, estão até criando objetos, mas eles compartilham pouco. Os professores, aí tem a ver com mesmo essa nossa questão da educação que precisa mudar, os professores não se reconhecem como autores. A autoria vem de fora, é sempre um iluminado, o livro didático, alguém de fora para vir para a escola, para vir para o professor dizer como ele tem que fazer, como ele tem que dar aula. E é isso, esse ponto, eu acho que é o ponto mais importante quando a gente fala de educação aberta e de réia. É mais do que licença, é você valorizar o ponto de vista pedagógico que essa questão traz e que a cultura digital impulsionou agora. Faz 30 anos que a gente tem internet e é uma discussão muito recente. E é um caminho muito longo ainda a percorrer. A gente vê pelas formações. Os professores precisam entender melhor como usar, compartilhar, compartilhar, é o que a gente deseja, que eles não sejam só consumidores, que eles sejam produtores. Mas eles podem ser produtores usando o que já existe e remissando os materiais deles. Obrigada.